Música Bom pessoal, seguinte, segunda-feira, pós-páscoa, dia 10 de abril. Estou aqui na cidade de Guarulhos, com a Deizemar. Ontem à noite nós tivemos um sorteio lá na Band, no programa Perrengue Ao Vivo. E ela foi uma das compradoras da edição da Páscoa. O que aconteceu? No último sorteio, o de meio milhão de reais. Ela ganhou. E aí, o que é emoção de participar de um sorteio e saber, quando eu te liguei, saber que você ganhou meio milhão de reais? Não consegui acreditar. Não consegui acreditar, eu fiquei nervosa, eu comecei a chorar. E agradecer a Deus, né? Que Deus me dê essa oportunidade, né? E não só pra mim, como vou poder ajudar minha mãe, ajudar meus filhos, né? Diminuir um pouco o serviço do meu marido também, pra poder participar com a gente, né? Então, nossa, fiquei muito contente, muito, muito mesmo. Se eu soubesse, eu acho que teria ajudado um pouquinho mais o Hospital do Câncer. Gente, eu cheguei aqui agora na casa dela e a gente começou a conversar um pouquinho. Que família de bem. Eles são militares. O marido não para de trabalhar. Eles se aposentaram, mas não tem como parar. A aposentadoria é muito baixa. Eles são uns lutadores. Uma família linda. E eu tô muito feliz de estar aqui. É uma emoção pra quem ganha. E é uma emoção muito forte pra gente também. Porque quando alguém que merece, alguém que precisa, ganha, não tem coisa melhor. A emoção é muito grande mesmo, né? Demais, demais. Tô até agora. Só em falar, dá vontade de chorar toda hora. Quando eu te liguei ontem, você me contou duas coisas que ficaram marcadas, assim, que vão ficar pra sempre. Eu não vou lembrar de você o resto da minha vida, porque vira uma família. É uma pessoa que fez parte, acreditou no meu trabalho, no trabalho da nossa empresa. E que foi abençoada por Deus com esse prêmio. Então eu te pergunto o seguinte. Primeira foi que você falou que era o seu sonho, que vocês moram de aluguel. Como que é isso? Como que é pagar aluguel? Quanto que é? Faz tempo que vocês pagam. Vocês já tentaram comprar casa? Não tentaram? Já, já tentamos, já. Aí saiu aquelas cartas de crédito. Na hora lá, depois, não deu certo. Aí, quando eu tentei de novo, foi quando meu filho faleceu. Eu queria comprar um apartamento. Aí eu entrei em depressão. Meu marido segurou, porque a Ana só tinha um aninho de nascido. O João tinha dois anos e meio. A gente estava com a outra que tinha nove anos. Então, foi uma barra. Muito, 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 muito. Perder, é muito difícil para qualquer mãe ou pai, perder um filho. E naquele momento, não era o momento da gente comprar uma casa, comprar outra, sair. Eu saí de lá porque eu lembrava sempre dele. Eu passava em frente do cemitério. Então, todo final de semana, eu queria ir no cemitério. Levava as crianças, você entendeu? E como eu trabalhava no hospital, lá no hospital militar, eles pediram para mim me afastar um pouco, guardar algumas fotos que eu tinha do Diego. Aí foi quando minha irmã morava por aqui. Minha irmã viu essa casa, estava para alugar. Ela falou, vai para lá, sai tudo daí. Vai para lá. É um meio interiorzinho, porque você sai do centro de Guarulhos, que tem tudo, e você vem para cá, é meio interior. Aí ela falou assim, quem sabe você se sinta melhor. Vim para cá, caí em depressão, porque você está dentro de um apartamento, você vê o vizinho aqui, vê o vizinho ali. Aí você vem para uma casa, você entendeu? Eu tinha que sair para trabalhar. Eu trabalhava à noite, trabalhei muitos anos à noite. Aí tinha que deixar minhas crianças aqui. Muitas vezes, muitas vezes, meu marido ainda estava na polícia, ainda tinha que ir para a polícia, deixar as crianças aqui sozinhas. Então, isso ficou meio perturbador para nós, né? Porque dentro do condomínio tem segurança. Dentro de uma casa já não tem, né? Mas, mesmo assim, nós optamos de ficar aqui para a gente poder comprar essa casa. Porque foi o lugar que eu mais me identifiquei. Você entendeu? Ele tem filhos com a outra mulher. Infelizmente, a filha dele tem um problema muito grave. A gente já tentamos interná-la em clínicas particulares para sair das drogas, né? Então, ele paga o aluguel lá também. Ele paga as coisas lá. Então, pesa muito para ele. Se eu não estiver aqui ajudando ele, ele também não vai conseguir. Você entendeu? É difícil. Então, foi difícil para nós. O que aconteceu? Ele pagar lá e pagar o aluguel aqui. Como que nós íamos juntar um dinheiro para comprar uma casa aqui? Não tem como. A gente paga um consórcio para uma casa na praia. Para a gente ter uma casinha na praia. Mas já estamos, o que? Há cinco anos pagando. E a casa não saiu ainda. Então, não foi susteada. Então, foi o que eu falei para ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pagar o máximo possível de dívida. Se for o caso, vamos vender o meu carro. Porque não vale muito. Mas vale. Porque as minhas crianças cresceram. As minhas crianças estão crescendo, né? Tem espaço para eles. O que eles não podiam ter cachorro. Aqui já tem três. Não podia ter muita planta. Eu tenho um ali no corredor. É lotado de planta. Então, tudo isso aí foi satisfatório para mim. Sim. Você entendeu? Eu vi que você gosta de peixe, né? Eu gosto. Gosto. Gosto dos meus peixes. Gosto de móveis. Eu gosto de ficar mudando toda hora. Sabe? Eu compro móveis. Depois aí eu falo para o meu marido. Ai, preto. Espera um pouquinho. Vamos pagar esse. Depois a gente compra outro. Você entendeu? A gente gosta de ficar... Eu e ele. Parece que foi a tampinha panela. O que eu faço, ele concorda. O que ele fala, eu concordo. Você entendeu? Então, eu falei para ele. Vamos lutar para a gente tentar comprar essa casa. Só que foi muita batalha. É muito dificultoso. E sabendo um pouquinho da sua história agora, Daizemar. O que esse meio melhor pode mudar? O que pode significar isso agora para vocês? Muita coisa. Muita. É ajudar um filho aqui. Ajudar um filho ali. É poder dar uma coisinha melhor para minha mãe. Ajudar minha mãe. Ela tem a casa própria dela, mas não é. Sabe? Tem coisas para fazer na casa dela. Tem coisas para ajeitar. Você entendeu? Então, minha mãe já está com 74, 75 anos. Você entendeu? Ela é viúva há muitos anos. Nunca se amigou com mais ninguém. Nem casou com ninguém. Então, ela batalha. Ela é uma mulher esforçada, batalhadora. Então, ela também merece um pouquinho mais também de conforto. Então, é isso que eu quero dar para minha mãe. Um pouco de conforto para minha mãe. Um pouco de conforto para meus filhos. Você entendeu? Nem que eu compre aqui à vista. Mas eu vou dar metade e a outra metade eu vou fazer isso. Ajudar a minha família. Bacana. Me conta como foi a sua história com o Viva a Sorte. Onde você viu a primeira vez? O que que te chamou a atenção? O que que te fez querer comprar? Como que é? Você é de olhar sorteios, essas coisas? É de comprar, não é? Me conta tudo. Sou. Sou de tudo que eu vejo. 10 reais, 15 reais. Tudo eu compro. Então, eu já tinha comprado várias coisas no Facebook. Porque parece no Facebook, parece no Instagram. E eu compro e eu... Então, eu falei... Ah, eu vou ajudar mais uma vez. Como eu sempre faço também do Felipe Becai. Que é cuida de animais. Então, como eu tenho meus animais, eu sempre estou comprando a rifa deles. Também para ajudar eles. Então, quando eu vi, eu estava olhando o Face assim do nada, sabe? Quando você vai ver alguma coisa, alguma novidade no Face. Já fazia tempo que eu não olhava. Aí, eu falei assim... Ah, está saindo aqui, mas já saiu duas vezes para mim. Eu vou tentar. Aí, foi no dia 8 da semana passada que eu peguei e comprei. Falei, quem sabe, né? Deus vai me ajudar. Me ajudou. Que gostoso. Que legal. Me ajudou. Você comprou um só, pagou 15 reais. Um só. ajudou o Hospital do Câncer e foi abençoada com meio milhão de reais. Que bom. Primeira vez. Primeira sorte. Que gostoso, gente. Eu acho que não tem preço mais barato na vida do que você comprar algo que te dê retorno. Então, não é o valor investido. É o retorno que isso te dá. É a alegria que isso pode trazer. É a mudança de vida, né? É o que eu falo. Não tem como eu mudar todas as vidas do Brasil num mês. Mas, todos os meses, a gente está aumentando a quantidade de ganhadores, aumentando as premiações para que muito mais pessoas possam mudar a vida. E, além disso, temos os pics diários que eu cheguei aqui, gente. Agora são quase 4 horas da tarde. Quando eu cheguei aqui, ela me disse que ela, falando para uma amiga ontem que ela tinha ganho, a amiga foi lá e comprou um Viva Sorte. E o sorteio do almoço de hoje a amiga foi contemplada com um pix de 100 reais. A Jéssica. Isso mesmo. Eu fiquei muito feliz porque é isso. O Viva Sorte é isso que eu falo. É o boca a boca. Porque é uma coisa você vê a gente na televisão, vê a gente na internet. Outra coisa são as pessoas que conhecem a Dona Neuzimar. Que sabem que ela ganhou. E assim, é o boca a boca vai crescendo. Ela ganha, recebe. Fala para alguém. Alguém ganha, recebe. Fala para o outro. É assim que a gente consegue ajudar mais no Hospital do Câncer. É assim que a gente consegue fazer mais ganhadores e mais pessoas felizes. E é isso que a gente quer. Poder levar uma vida diferente para vocês. Eu tenho falado muito que o Dia das Mães é algo... Ah, eu acho que a data segunda ou a mais importante... A mãe, eu acho que é o bem mais precioso que a gente pode ter na vida. Você poder comprar um presente para a sua mãe hoje de 20 reais, você compra o quê? Não compra nada. Não vai dar um presente para a sua mãe. Dá um Viva Sorte. Primeiro que você vai estar ajudando o hospital. É o que eu falo. se a gente puder todos os meses comprar um e manter porque boa parte desse dinheiro vai para o hospital. Segundo, com 20 reais você não vai ficar nem mais rico nem mais pobre. Porém, você tem mais 4 mil chances de ganhar. E pode ganhar caminhonete, BMW, um milhão de reais. São muitos prêmios. Se você for o sorteado pode mudar a sua vida. E acredite, o nosso trabalho é muito sério. A gente luta com muito carinho, muito amor, com seriedade, com transparência. A gente sabe que todos os ganhadores da nossa empresa são gente que compra, gente do bem que batalha para ter esse valor. Então a gente respeita muito você que compra e acredita no nosso trabalho. Dezemar, me fala uma coisa. Como te chama seu marido? Marco Antônio. Marco Antônio. E ele faz desde sempre. Desde sempre. Sempre trabalhou na polícia. 31 anos você me comentou que ele trabalhou na rua, na ativa e se aposentou mas não parou. Faz 10 anos que ele se aposentou mas não parou. Trabalha, trabalha muito usando a Citroën. Aí saí da Citroën foi trabalhar num restaurante de segurança e ele trabalha com os corianos, né? Lá no invés que é lojas de roupa. Aí ele sai da loja de roupa, ele vai pro restaurante, ele sai do restaurante, aí tem a balada dos corianos, ele vai pra lá também, como ele tá desde sexta-feira. Ele chegou agora de manhã, só tomou um banho, tomou um cafezinho, deu uma cochilada aqui, 10 horas ele já saiu de novo. Agora ele só chega lá pras 7 horas da noite. Gente, vocês estão vendo? Amanhã ele só chega meia-noite. Às vezes a pessoa pensa que a vida do outro é mais fácil, né? Que a grama do vizinho é mais verde, ninguém sabe o que a pessoa passa, né? Que não. O marido tá trabalhando de noite, corre risco, porque é um trabalho perigo, o outro, né? Cuidar da vida do outro, imagina? Vai pra isso, né? Ele chega e ele fala pra mim, tô chegando. Aí eu já fico na janela também, de expectativa, porque pra não catarem ele no portão, apesar dele tá armado, tudo, mas eu fico ali em cima, né? Porque eu fecho a porta de vidro pra ele poder entrar, né? Pra ninguém entrar pra cá. Mas eu fico de vigia por causa das crianças, né? A gente tem filhos, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, né? Acho que o meu bem maior é meus filhos. Bom, Dezemar, eu tô feliz demais de estar aqui em Guarulhos. Ah, eu acho que assim, a realização da casa própria, que esse dinheiro vai poder proporcionar pra vocês, eu fico feliz junto. Eu tava ansioso pra te conhecer junto. Eu queria mostrar um pouquinho da sua casa pra quem tá em casa, pra ver o que que você vai poder agora sair desse lugar, porque eu quero que você saia do lugar. Vamos sair assim. Pra que o marido possa viver melhor, tá mais próximo de vocês, às vezes folgar um fim de semana, um domingo, tá com vocês, poder almoçar, né? Porque não é fácil essa vida de trabalhar de noite. É verdade. É. Eu quero também te parabenizar. Obrigada. Que Deus te abençoe muito no fundo do meu coração. Foi um prazer te conhecer, foi uma honra. Eu fico muito feliz quando o ganhador é merecedor, quando ele precisa do prêmio. E eu acho que todo mundo que compra Viva a Sorte merece, porque também é gente que precisa. E por isso que a gente faz isso com tanto amor e carinho, é o que eu falo. Viva a Sorte só cresce. Eu te dei meu telefone porque eu quero o resto da vida ter contato, sabe? Saber a pessoa fez isso, a pessoa cresceu, a pessoa prosperou. Porque o que mais importante que o Viva a Sorte traz pras pessoas, eu acho que a prosperidade é a esperança. e a gente faz isso do fundo do coração. Faz 15 anos que eu trabalho com capitalização no Brasil, totalmente legalizado, e eu fico tão feliz. Já mudamos a vida de mais 40 mil famílias e hoje estamos podendo ajudar um pouquinho a Sorte. Eu estou feliz demais. Eu sou a minha, como de muita pessoa que estão vindo atrás de mim. É verdade. Deus te abençoe, irmão. Eu também. Aproveitam esse prédio. que a vida de vocês seja só prosperidade, coisas boas, momentos bons, felicidades, que venha junto muita luz, muito brilho, de verdade. E alegria, felicidade. Parabéns pela mãe guerreira, parabéns por vocês terem cuidado do filho que faleceu, você me falou, ele tinha problemas e teve que cuidar. Então foi, na verdade, eu acho que Deus dá isso para pais e mães fortes. porque é um presente ao mesmo tempo que é uma criança que vai viver com você 24 horas por dia e vai precisar de cuidado, de carinho, de amor, de proteção, de afeto, de tudo, de dedicação. E vocês fizeram isso perfeitamente. É o que eu falo, cada pessoa que a gente vai na casa, cada pessoa que eu conheço, é uma alegria para a gente. Você que está aí vendo, às vezes você comprou o seu título, não foi o contemplado, mas eu tenho certeza que você é de bom coração e está feliz pela Deizemar. porque Deus é que sabe a hora certa de cada pessoa. Verdade. Né? Então, às vezes a pessoa compra, ah, um, dois, três meses, ah, eu não ganho. Calma, gente. Começou agora, vai vir ainda, tem muita coisa boa para vir, a vida da gente é isso, é uma construção, é um eterno trabalho, né? E aí, Deus, de repente, escolhe o momento certo e faz a gente ser vitorioso também. É um prazer te conhecer, eu vou te dar um abraço, posso? Pode ir. Gente, é isso. Deizemar. Parabéns. Deus abençoe muito, 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 muito. Vocês sejam muito felizes, vocês são uma honra, um orgulho para a gente. Você tem meu telefone, quando você tomar decisão, compra uma casa, compra um outro, faz tudo com calma, não tem pressa, o dinheiro bem, mal aplicado também não é mal negócio. Isso, é verdade. então pensem o que vocês vão fazer, põe meio milhão no banco hoje, chega a 7 mil, 8 mil, 10 mil, às vezes é melhor pagar a parcela e continuar com o capital, enfim, quem ser inteligente nessa hora, me coloca à disposição para o que vocês precisarem, Deus abençoe, se seu marido, você quiser, fala assim, ah, queremos fazer um Sebrae, algum curso de como administrar o dinheiro, a gente paga, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem, que a gente paga o curso para vocês, é o que eu quero que vocês prosperem e cresçam mesmo na vida. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. Amém. Que alegria de te conhecer. Estou muito feliz. Obrigado mesmo. Gente, é isso, viva a sorte, cada dia uma história diferente, uma alegria diferente, mais pessoas de bem mudando a vida. E a gente quer que você seja o próximo. Nunca se esqueça que eu amo você e que eu luto para fazer todos os brasileiros felizes e eu quero fazer você também. Um beijo.